Vamos falar sobre as novas servas que chegaram no evento de Las Vegas. Bem-vindos ao Gacha Hell, eu sou o Sage e eu vou explicar tudo aqui pra vocês. Começando pela mais falada de todas, a Musashi Berserker. Um dos prelúdios do meta de artes que vai chegar ano que vem, a Musashi Berserker é uma serva bem ofensiva. Seu ataque é muito, muito alto, mas as suas cartas não são tão boas. O ganho de NP é até que ruim, mas por ser uma Musashi ela vai ter um jeito de lidar com isso. O seu artes é ruimzinho, seu quick é aceitável e o seu Buster é muito bom graças ao Madness Enhancement. Uma pena que, ou ainda bem que, ela não tem um NP Buster. As suas outras passivas são pouco interessantes. Já nas habilidades, temos uma evasão e dano crítico em um cooldown muito baixo, o que não é nada roubado, mas pelo cooldown baixo temos um evade ou dano crítico que podemos usar bastante. E ela com certeza vai precisar desse evade. Mas pelas durações, vocês provavelmente vão usar esse skill por um efeito ou outro. Vai ser bem difícil achar uma situação que você vai conseguir aproveitar bem os dois. A sua segunda habilidade é o que permite a maravilha dos NP loop com ela, e também traz skill característica da Musashi, dobrando o número dos hits das cartas de artes por um turno. Essa parte não serve pro NP. Eu já expliquei em algum vídeo sobre aumento de hits, mas vale repetir que, quanto mais hits o golpe tiver, mais estrelas ele vai gerar e mais ganho de NP você vai ter. E como pode ter mais hits de overkill, dependendo da situação, você vai ganhar até mais do que o dobro de barra e estrela que você ganharia com uma carta normal. O ataque é reduzido como contrapartida, mais pra balancear mesmo, mas o dano aumenta de acordo com o nível, então além do aumento de hits, vai ser um buff de dano também. O seu outro efeito é o ganho de NP de 50% por 3 turnos, o que é vital pra personagem funcionar. A sua última skill dá muitas coisas excelentes. Ignorar Invencível por 3 turnos, buff de ataque por 3 turnos, guts de uma vez por 3 turnos, e reduz a defesa dos oponentes e come 5000 de HP da Musashi, o que é quase metade do HP dela, e com certeza vai fazer uma boa falta. O seu NP bate em área, reduz chance de crítico, e sela a NP de sabers por 1 turno, chance aumentando de acordo com o overcharge. O que é válido, porque sabers sempre tem resistência a debuff, e faz com que vocês não precisem deixar esse NP por último nas chains de NP. A Musashi é um incrível canhão de vidro, ela bate muito bem, tem alguma sobrevivência e muitos buffs que duram bem, apesar de ter um demérito que tira quase metade do seu HP, o que não costuma ser um problema, já que a ideia é não dar tempo dos inimigos baterem em você de volta. O lixo En já tinha chego forte com isso, mas agora com uma Berserker dá pra ver que o foco dos personagens mais novos de artes tá indo bem mais pra times ofensivos do que pro clássico Stahl. Você pode usar a Musashi como uma personagem mais ofensiva em um time de artes e jogar com ela normalmente, mas por conta do ganho de NP, ela é uma personagem que se encaixa perfeitamente em times de loop de NP. Infelizmente, pra fazer ela funcionar bem agora, você vai precisar usar roupa pra trocar servos, o que eu sei que muitas pessoas têm preguiça de usar, eu incluso, ou você vai precisar de uma Kaleido MLB. Então apesar dela ser uma personagem bem melhor pra loop do que o Dante's, por exemplo, já que ela é de artes, por hora o setup dela vai ser um setup bem mais demorado. Os melhores personagens pra levar junto com ela num time são a Nero Bride, Tamanu Caster e Paracelsus, mas dependendo da missão, um Aver ou qualquer outro personagem que debarra ou NP Game também vai ajudar bastante. Os materiais dela são ok, tem anel e muita concha, além dos espelhos, e claro, vários Hero Proofs, mas principalmente pros primeiros níveis de skill e pra ascensão, ela não deve ter tanto problema. Ela é uma personagem excelente e quando lançar a Castória, tanto a Musashi quanto a História Avenger vão dominar completamente todas as missões de farm. Um último ponto muito importante, se você pegou ela e tá conseguindo fazer loop no evento já, lembra que ela tá com 100% de dano, então não vai ser essa festa toda depois que esse buff passar. Por hora, o NP 2 dela é bem recomendável, o 3 é bom também, mas não tem tanta necessidade, mas quando a Castória lançar, NP 1 já vai ser o suficiente pra praticamente tudo. O sacabe Rimi Archer. Indo pros 4 estrelas do primeiro banner, temos a nossa querida morceguinha usando metralhadoras. Ela tem um ataque bem baixo e um HP muito alto, suas cartas no geral são boas, nada muito absurdo, mas são bem funcionais, e ela tem várias passivas, e entre elas uma de dano crítico e uma que dá a ela damage cut e aumenta o efeito de artes, o que é muito bom. Sua primeira habilidade aumenta dano crítico 3 vezes por 3 turnos e dá uma evasão, como sempre a escolha de desviar ou bater, mas pelo menos nela os críticos duram mais, e o multiplicador é bem bom com 120%. Infelizmente, o ataque base dela ser baixo acaba afetando muito dano crítico, além do fato dela ser archer e por consequência bater 5% a menos, como eu expliquei no vídeo das patas de foo. Sua segunda skill aplica focus em um inimigo, o que deveria ser um ponto bem negativo, mas como a gente não consegue alternar os ataques, acaba não fazendo nenhuma diferença na nossa vida, a não ser que você use ela com o inimigo errado selecionado, aí cagou o rolê. Além disso, ela dá 20% de ataque pro time e ignorar evasão por 3 turnos, o que é um ótimo efeito com um demérito bem qualquer coisa, é uma boa skill. Sua terceira skill aumenta o efeito de artes e buster em até 30% por 3 turnos, o que também é uma boa skill, mas infelizmente costuma significar que o personagem não tem um foco muito focado. O seu NP bate em todos os inimigos na área, e depois de bater, melhora o efeito de buster e de dano crítico pro time todo. No geral, é um clássico caso de personagem que acabou se perdendo entre muitas funções. Com algumas melhorias ela poderia ser uma serva excelente, mas ter um ataque base baixo e se dividir muito entre dano crítico, suporte, DPS e utilidade pro time todo, tudo isso acaba complicando a situação dela. Mesmo se você pegar um time pra fazer ao redor dela, seria difícil entender o que exatamente você quer com esse time, e ela acabaria sendo a DPS principal ou não no final das contas. Ela não chega a ser uma serva ruim, ela vai bater uns críticos interessantes e dá uns bons buffs e utilidades pro time, enquanto ainda causa um dano aceitável, não alto, mas aceitável. Carmilla Rider Vindo com um ataque alto e um HP baixo, temos a nossa Phantom Chief. E o deck dela é bem bom, o ganho de NP é bem bom, e no geral ela tem um bom número de hits em tudo, além de ter passivas de Assassin, o que faz com que seus quicks tenham uma boa geração de estrelas. Infelizmente ela não tem Riding, o que não faz nenhum sentido pra mim ela não ter, e ia combinar muito com todo o kit dela, já que daria um buff de quick, mas enfim. Sua primeira skill tem chance de selar as skills de um inimigo por um turno, reduz a defesa dele a crítico por 3 turnos e gera até 15 estrelas, seus críticos vão bater mais, e ela vai gerar estrelas pra te ajudar a acertar 1, o que é ótimo. Sua segunda skill já é diferente. Ela joga uma carta no inimigo, reduzindo a chance de crítico dele, e que vai aplicar efeitos após um turno, que vai remover a carga do inimigo, e vai aumentar a barra do nosso time em até 25%. Uma skill de remoção de carga que você pode mandar logo no primeiro turno, que não vai ter nenhum problema, além de um charge de 25%, o que é ótimo. E a sua última skill, rouba 2k de HP de cada inimigo, e reduz a defesa deles em 30%, então é uma cura de até 6 mil, junto de uma redução de defesa de 3 turnos, o que também é uma ótima skill. Seu NP causar dano a todos os inimigos, reduz a resistência de quick, e anula a buff por um turno. Vamos à primeira resposta da pergunta mais importante sobre ela. Não, ela não lupa, mas de jeito nenhum. É melhor você tentar lupar com a marido que com ela. O ganho de NP dela é ruim no NP, já que é o mesmo número de hits na carta de artes, e isso quase sempre é um péssimo sinal. Ela não ter nenhum buff de quick ou de NP gain, ou sequer de ataque, também contribui para ela não conseguir, mas mesmo se ela tivesse esses 3 buffs, ela não ia lupar com essa quantidade de hits. A função dela é mais como uma semi-suporte, gerando estrelas, dando barra, e debufando muito os inimigos, muito mais assim do que como uma personagem de uso de NP. Ela tem vários debuffs muito bons, reduzir a resistência no NP, reduzir a resistência crítico, que eu não sei dizer se ela é a primeira que veio com isso, além dela ter uma clássica redução de defesa. Então, ela é uma serva ruim? Não. Ela é uma serva completamente inútil para um farm rápido, ou para você fazer um loop de 3T? Com toda a certeza. Mas ainda assim, suas cartas são muito boas, e ela traz uma boa utilidade, seus quicks com certeza vão doer muito, principalmente se eles gritarem, e gerar e puxar estrelas com certeza não vai ser um problema para ela. E vamos para a gratuita desse evento agora. Katsushika Hokusai Saber. E muito seguindo o caminho da Jalter Berserker, temos um servo cujo foco é soltar um NP muito, muito forte. Seus status são ok, nada demais, e suas cartas sem os buffs são bem qualquer coisa também. Com poucas passivas e de rank baixo, então até aqui ela parece ser uma personagem ruim. Sua primeira skill dá um charge de 20% e gera 20 estrelas, o que é bem respeitável. Sua segunda skill absorve estrelas e aplica guts, e sua terceira skill aumenta o efeito de artes e se aplica um buff que, ao critar, você ganha mais dano crítico. O kit dela parece apontar para os críticos, e ela realmente pode funcionar sim, mas você vai precisar de pelo menos um guildcaster para dar suporte, caso você queira usá-la desse jeito. Usar Hokusai para crítico é uma maneira viável de jogar com ela, mas o principal da personagem é o dano no NP. Ela aumenta o dano do NP antes de bater, de acordo com o overcharge, e em seguida bate em um inimigo, algo bem simples, bem direto. Com dois buffs de dano e NP5 garantido, ela vai bater muito forte nesse NP. Então mesmo que você já tenha um Saberlot NP5, ela vai bater mais do que ele no NP. O NP da Hokusai também dá vários hits, o que vai trazer um ganho de barra bem interessante para ela, principalmente se você usar outros suportes de artes junto com ela. Ela é uma serva muito boa, com um grande foco no uso do NP, ela é bem viável para time de crítico, mas se você usar as cartas dela sem critar, o dano vai deixar a desejar. E já que estamos falando de coisas que ela não faz, ela não serve em nada para suporte, tirando a Geração de Estrelas. Todos os buffs dela são para ela mesmo, então se vocês forem usar, tragam um time para dar apoio para ela, que ela vai se beneficiar bastante disso, e o NP vai bater muito forte. Chegando no segundo banner, começamos com Arturia Ruler. E atualmente ela entra numa situação de um servo que quer fazer muitas coisas diferentes e não faz nenhuma delas bem. Seu ataque é extremamente baixo, e o seu HP é bem, mas bem alto, e suas cartas, no geral, são bem boas, em especial o Arts pela passiva, mas ainda assim, ela deixa bastante a desejar sendo extra e tendo pouquíssimas passivas. E o Arts dela pode ser muito bom, mas ela só tem uma carta de Arts. Só que as suas skills são bem interessantes em um geral. Um charge de até 40% com evasão e um buff de ataque com delay, o que é uma boa skill, mas porcaria de buff de delay, hein, mano? Para com isso, Fate, para. Para com o buff de delay, pelo amor de Deus. A sua segunda skill, por hora, redistribui as cartas do time e dá um aumento de dano crítico, o que é uma skill interessante se não fosse extremamente dependente da RNG, já que redistribuir a carta vai tirar sua previsão para os próximos turnos e pode vir exatamente o que você não quer que venha. Então, essa skill pode muitas vezes mais atrapalhar do que ajudar. Felizmente, no ano que vem, ela vai receber um rank up em que você seleciona um aliado para não ter carta nesse turno e aumenta o ganho de NP do time, o que vai aumentar muito sua chance de conseguir uma mão decente. Mas, infelizmente, o turno seguinte vai ter mais chances de ter carta do personagem que foi bloqueado, né? E a sua terceira skill é um belo aumento de dano próprio, 40% por 3 turnos e absorção por 1 turno só, o que indica uma boa utilidade de críticos para ela. Seu NP buffa todas as cartas por 1 turno, de acordo com o overcharge, causa dano em área ignorando defesa, então carrega 20% do NP dela. Suas habilidades no geral são boas e ela tem uma sinergia interessante com críticos, tanto quanto pode fazer 3T do mesmo jeito que a Arturia Saber. Todo o kit dela é bem ofensivo, mas o ataque dela é mais baixo do que o da Quetzal Santa. E eu não tô falando da Quetzal com Graal no nível 90, eu tô falando dela no 80, 10 níveis mais baixo. A Quetzal no nível 80 tem mais ataque do que a Arturia no 90. Então, mesmo com todo um kit focado no dano, a Arturia tem um ataque muito, mas muito baixo. Se você pegar ela, você pode usar, ela vai funcionar em várias situações, mas com certeza o dano vai deixar a desejar. Inclusive, caso você tenha a Quetzal Santa, ela vai bater bem mais no NP, tanto por ser NP-5, quanto por ter muito mais ataque. Mysterious Alter Ergo Lambda, ou Melt Lancer, o grande pinguim Leviathan. Ela é o real brilho do segundo banner. Seus status são bons, nada de muito destaque aqui, ela é bem balanceada. Seu ganho de NP é um pouco baixo nos Artes, mas seus Quicks são excelentes por terem mais hits. Ela tem várias passivas que aumentam o dano crítico, deixam o Quick ainda melhor e deixam ela bem resistente a debuffs. E as habilidades são bem interessantes também. Sua primeira skill dá um buff de Artes de 5 turnos, com um cooldown de 4 turnos no nível 10, então é um aumento de Artes de 20% fixo, o que compensa as suas cartas terem poucos hits. E depois de alguns turnos, dá até pra destacar 2 desses buffs, principalmente se você tiver uma Tamanu no grupo. Sua segunda skill dá um Invencível, dá resistência à remoção de buffs, e aplica Waterside no campo, o que é relevante pra ela, pra Nero, Janie Archer e a Martha Ruler no momento do NA. E a sua terceira skill é a Graça da Personagem. Ela absorve Barra dos Aliados, até 30% de cada aliado, além de aumentar a absorção de crítico e ataque por um turno, o que efetivamente é um charge de até 60%, contanto que o seu time tem alguma barra já, né? O seu NP remove vazão dos inimigos, caso o campo esteja com o Alterside, bate em ar ignorando defesa, e gera estrelas. Ela é uma personagem que vai precisar de uns bons suportes pra conseguir funcionar bem, mas tem muito, muito potencial. Ela vai ser melhor do que o Fionn pra fazer 3T, inclusive vale dizer que o Fionn consegue, e ele é bem bom depois de todas as melhorias, mas ela vai conseguir fazer bem melhor do que ele. Você vai precisar não apenas de bons personagens, mas que eles tenham barra, né? Pra absorção dela terminar o trabalho de carregar a barra no terceiro turno. E a minha recomendação é pegar pelo menos o NP2 dela, mas com bons suportes, o NP1 já deve ser viável pra várias situações. Os materiais dela são até que bem tranquilos, com a óbvia exceção dos ovos do Lost Belt 4, e talvez das conchas, caso você tenha dado sorte no verão, já que todo mundo usa isso no verão. Mas do segundo banner, a Melt é a minha maior recomendação. Não que a Octa-Assassin seja ruim, é claro, mas, meu amigo, o quanto demérito! Chega a ser impressionante. Ela tem um ataque alto, e o menor HP dos Assassins, que é o primeiro sinal do quanto ela quer se matar, mas as suas cartas são excelentes, o ganho de NP do Artis é bem alto, e o dos Quicks fica muito absurdo. Sério, os Quicks dela são incríveis. Eles vão dar muita barra, e vão gerar muita, mas muita estrela. O Buster! Coitado. As suas passivas aumentam ainda mais geração de estrela, o que deixa ela bem próxima do nível de geração de estrela da Jack. Sim! É muito bom! Além de dar resistência a debuff, e gerar duas estrelas por turno. Além dela ter menos resistência a death em duas passivas, mais vontade de se matar. Sua primeira skill aumenta seu dano crítico e dá uma absorção por um turno, um cooldown baixo, e tudo o que você precisa em uma skill só. Ótima skill! Mas ela remove um buff defensivo, então lembrem de usar essa skill aqui primeiro, porque aqui temos mais uma vez logo que tá tentando se matar. Sua segunda skill dá evade, ignorar evasão e dano de NP por três turnos. Cheirinho de loop, hein? E sua terceira skill dá até 50% de quick por três turnos, o que é absurdo. E adivinha só? Ela tenta se matar de novo, reduzindo a defesa por turno, por três turnos. A sua ult bate em área, remove buffs defensivos, reduz defesa, e é claro que ela tem 60% de chance de se dar stun. Todos os outros deméritos são perfeitamente aceitáveis, mas esse aqui é o que caga tudo. Ah, seja, então é só usar umas claps que eu consigo fazer ela lupar consistente, né? Então, o quick dela é excelente, ela tem 5 hits, o que dá muito retorno de barra. Mas ela é uma octa, e o NP é o sandanski, o que significa que ele dá 3 hits. Então, na real, a barra que ela ganha no NP é bem ruimzinha, mesmo tendo 2 buffs pro NP. Ela é uma personagem com críticos fortes, um NP com dano alto, quicks estupidamente roubados, mas cheia, cheia de deméritos. Se você quer um assassin muito forte, ela é uma excelente opção, principalmente pra challenges e com um time focado em quick. Só que se você tava atrás de um loop de farm, chegou na personagem errada. Ela eu recomendo pegar só NP1 mesmo, porque, apesar do NP bater muito bem, se ela se stunar e não conseguir matar todos os inimigos, ela vai dar mais problema do que se ela não tivesse usado NP. E usá-la com críticos de quick vai ser muito mais interessante. Aqui encerramos as análises e, sinceramente, muitos servos bons. Vários têm, porém, sobre o uso, mas ainda assim, banners que valem bastante a pena rodar. Todos esses servos estão em hit-up agora no evento de verão de Las Vegas e devem voltar a ter hit-up em junho de 2022 pra gente no NA. É claro que, além deles, temos o banner do Merlin, que é o servo mais roubado do jogo no momento, então ele é a minha maior recomendação. Roda por ele. Depois a Musashi e, então, a Melt. Eu posso ter focado muito no que os servos não conseguem fazer, mas confia que praticamente todos eles são muito bons nas coisas que fazem. E eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Se vocês tiverem qualquer dúvida ou quiserem complementar algo que foi dito, passa nos comentários. Eu sempre recomendo passar por lá pra vocês terem mais opiniões sobre os servos. Boa sorte pra todo mundo que for rodar e boa sorte pra quem já pegou alguma das personagens porque todas elas usam concha e, nossa senhora, a gente vai precisar de concha. Valeu pra todos que assistiram até aqui. E, de novo, eu devo rodar lá na Twitch pela Arturia Ruler e, talvez, de novo, pela Musashi, apesar de eu querer esperar alguns dias solos de Hit-Up de 4 estrelas. Então, eu real não sei como é que eu vou fazer, mas hoje, às 18 horas, deve ter roll por lá, sim. Enfim, um muito obrigado pra todos que apoiam o canal. Especial pra Azushi, Shinobu, Pukert, Kuro, Igor Guzatti, John Kade, Girls Husband, Filósofo, Lucky, Sorinha, Danielbe, Paradoxal, Willy Oink, Soul Linker, Oriô, Big Frota, Deck e Nosdo. E esse foi o Gachahel. E, como sempre, bons rolls e bom farm. Eu sofri na Musashi já. Me facilita a melt, e feita.